Música 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 Netão, aquele abraço Música Ai Netão, tamo aqui no No topo aqui do Morro de São José E tamo fazendo vídeos pra mandar pra ti Música É aqui ó, Guabiruba Santa Catarina O Morro de São José É muito legal aqui Lá atrás tá aqui a garbosa Dá pra ver se tu conseguiu Música Música E aqui tá meu filho Meu filho um e o dois E minha esposa Como é um canal de família Tô mandando pra ti esse vídeo aí Valeu, aquele abraço, aquele abraço pra tua equipe também Valeu Senhoras e senhores Saudações Aqui que eu falo é o Netão Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal preferido de automóveis do YouTube Nós somos o canal preferido de automóveis do YouTube Por quê? Além de sermos especializados em caminhonete Somos o canal mais familiar do YouTube Você viu o vídeo que abriu esse vídeo? Ou melhor, você viu o vídeo que abriu esse BDM? Lá do João Batista de Santa Catarina Lá no morro Lá que ele tava com a família dele Que beleza hein turma É lindo né cara Família É o nosso maior patrimônio Não tem nada mais importante Nada supera a família Nada supera o convívio familiar Nada supera pessoal Uma família unida em volta da mesa Uma família coesa Uma família que seja fiel e leal uns com os outros E fidelidade e lealdade são diferentes Vocês sabiam né Elas são complementares Uma esposa pode ser fiel ao marido Não trair ele adulterando Mas ela é leal com ele O que que é a lealdade? É cuidar da outra pessoa É zelar pela outra pessoa É querer que a pessoa vá bem É cuidar dela quando ela não está presente É se sentir mal com alguém que queira prejudicar o marido E vice-versa pessoal O marido pode ser fiel a uma esposa Não traindo ela Mas ele é leal a ela Ele busca desenvolver Ele busca ajudá-la Entendeu galera? Fidelidade e lealdade Então turma Família é projeto de Deus para o homem Beleza? E para começarmos o BDM 4x4 Aquela Ranger 2.2 galera Lembra dela? Que trocou os bicos e tudo Pois é A embreagem pessoal Tava dando uma canseira A gente tirou o câmbio fora Para trocar o cilindro de baixo Para a gente ver que ele estava com defeito também E olha o que que nós descobrimos O câmbio estava atravessado Turma É isso aí Pessoal dá uma olhada A gente tirou fora o câmbio Colocamos o cilindro auxiliar novo Que na verdade é um atuador Essa peça aqui ó Na verdade é um atuador do câmbio Aí O que que a gente descobriu? Olha aqui o câmbio Esse lado aqui não estava pegando no motor Estava parafusado só aqui ó Esse lado estava longe ó Estava tão longe que quebrou ó O cara foi apertar o câmbio e quebrou Por isso que ele estava dando um show para sair Quebrou o câmbio O que acontecia? Ele estava um tanto assim longe Não dava embreagem A gente já aproveitou e trocou a peça Porque ela também está com vazamento A peça velha ali ó Está vendo como é que ela está úmida? Ela está com vazamento E colocar uma peça nova em cima e agora sim A gente vai parafusar o câmbio no local Alinhado com o guia certo A gente tem que cortar um pedaço pessoal Está vendo aqui a marca da lixa? Olha a lixadeira que o Flex Negri usou ali ó Infelizmente estragou aqui o guia A gente cortou o pedaço que amassou E acertamos aqui o guia para ficar reutilizável Como esse aqui ó Beleza? Então turma Esse é um dos defeitos desse carro na embreagem Era isso aí O que acontece? Vocês lembram que esse carro foi feito o motor certo? Ele foi montado em outra oficina Fizeram o motor desse carro lá Quando o cara fez o motor Que ele foi encaixar O câmbio ficou atravessado É por isso que não dava embreagem E eu acho que esse carro nunca andou esse motor Que eu acho que está sem andar Porque a embreagem não funcionava Agora a gente vai ter que montar aqui o motor Certinho Encaixar o câmbio Pra ficar Nota 10 aqui Beleza turma? Então é isso aí A Ranger 2.2 A Ranger 2.2 Trocou os bicos Agora teve que remover o câmbio Pra mexer no motor Teve remover o câmbio Pra mexer na embreagem E aí turma O pessoal sempre pergunta se a Ranger 2.2 Tem os mesmos problemas de bomba de óleo Da 3.2 Não é isso? Muito bem Quero informar pra vocês Que hoje de manhã eu fui atender O Ranger 2.2 que está na casa De um cliente A gente foi lá Passou o aparelho Deu partida Tem óleo em tudo Mas a luz do óleo não apaga E ela está com uma partida Uma partida estranha Eu acredito Que está Com problema na bomba de óleo Vamos ver se vai trazer o carro Se trouxer o carro pra cá Se trouxer o carro pra cá A gente vai Mostrar pra vocês A Ranger 2.2 também Com defeito da bomba Beleza turma? Então é isso aí Então por enquanto é isso aí Agora estamos aqui Mexendo no carro Na Ranger Tem bastante serviço ali ó O Corolla da patroa Sem problema Corolla da rádio patroa pessoal Deu um curto Mas eu acho que vou fazer um vídeo exclusivo dele Se eu for fazer um vídeo exclusivo Eu mostro depois Beleza? O Corolla da rádio patroa Hoje está sendo dia de Volkswagen Hoje aqui ó Fox, Gol Outro Fox aqui E um Corollão ali pessoal Fazendo uma revisão Bruta Olha isso aqui ó Corolla da revisão brutal Depois a gente continua falando desse Corolla aí Beleza turma? Então é isso aí BDM O canal mais familiar do YouTube Gostou? Da participação do João Batista em Santa Catarina? Faz o seguinte Manda um vídeo pra nós também Você com sua família aí E eu coloco no No BDM Coloca Grava na horizontal Grava na horizontal Beleza? Que nem o João Batista Falou galera Tamo junto Aquele abraço Aí galera Tudo em riba Final de ano Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra você e pra sua família BDM é o canal mais familiar do mundo Pessoal Faça força Se você estiver viajando Se estiver longe de casa Se esforce pra chegar em casa Mas não faça loucura Não confunda pressa com velocidade Presta é uma coisa Velocidade é outra Presta a pessoa se apressa Quando não sabe o que está fazendo E uma pessoa que é veloz Ela sabe o que está fazendo Basicamente é essa a diferença Então Faça de tudo pra passar com sua família Beleza? Semana que vem É isso aí E hoje turma Estamos naquela correria santa De final de ano Vai buscar cliente Traz cliente Busca carro Leva carro Essa caminhonete vermelha aqui O cliente tem dono Tem um caminhão FH Comprou uma peça E eu fui buscar pra ele a peça Já está no carro Eu ia fazer até um vídeo De troca de óleo com ela Como um comentarista pediu Fazer um vídeo de troca de óleo De motor E só que não deu galera Não deu Já está terminando com a serviço E agora que eu parei aqui Vem de gravar Então vamos lá Vamos dar uma olhada no serviço de hoje Aqui ó Mais um SW4 fazendo revisão Olha que beleza Essa aqui pessoal É o sonho de consumo ó Interior preto Olha esse volante Que incrível Interior preto Console preto Manopla preta Enfim detalhes pretos no interior Top Pode ser prata também Pode Mas assim O que a gente tá O que a gente quer comprar É uma cinza Eu vi uma cinza na internet Pra vender esses dias Tá aqui o menino chinês Fazendo a troca de óleo Tá feliz pessoal Comprou o carro Olha só Fez a revisão no sábado Depois do almoço Ficou aqui fazendo revisão no sábado Tinha que ver Trocou a corredentada Eu que joguei fora a corredentada dele Ele queria deixar com o EV4 Joga esse trem Uma hora rapaz Foi China Tava boa Tava boa Tava boa Eu falei Joga fora rapaz Aqui fazendo a revisão De viagem Olha o filtro Vi uma bieleta Dá aquela checagem Top Se Deus quiser 2021 Eu tô com uma dessa aqui Eu faço uma viagem Sem rumo Sem rumo Fazer uma viagem Simplesmente fazer andar Andar Aqui da vermelhona aqui ó Trocou os discos Pastilha Tá vendo Trocou o filtro Esse disco aqui pessoal Olha que interessante Gastou só um lado ó Tá vendo Tá vendo Esse lado aqui Tá bom Mas esse O interno tá ruim Porque Quem fez isso né Andou sem espelho E aí Condenou o disco Tinha que trocar pastilha Trocou desse pastilha agora Já vai ser feito aqui E o milionário Tá aqui agarrado Na orelha dela Milionário tá aqui ó Trocando calço de molesto Olha lá como é que Já colocou embaixo ali Vou colocar em cima agora Um calço de molesto de pneu E aqui a aranja O flash negro faz três dias Que tá com ela Pra fazer da embreagem Agora parece que deu embreagem Né flash negro Parece Aí ó Então pronto Só que o flash negro É um menino da natureza esquisita Da águia né Então ele é assim mesmo Então é isso aí turma Vamos lá BDM no ar Olha a caminhonete do câmbio Vou dar uma volta nela agora Vamos lá Então vamos Vamos fazer um Um test drive nela agora E aí galera Beleza? Vamos dar a volta agora Na A350 Pra gente ver Como é que ficou o câmbio Vamos fazer aquele test drive O RTC da águia Relatório técnico de campo Beleza? Então vamos Muito bem pessoal Estamos fazendo RTC da águia Relatório técnico de campo Com aquele câmbio Que a gente acabou de revisar Novamente turma Então é isso aí meu povo Como vocês contextualizarem No vídeo do câmbio Esse vídeo aqui Esse caminhonete fez revisão conosco No câmbio Há 60 mil km atrás Andou Há 11 meses Andou e sim Percorreu essa Metragem E apresentou defeito Naquele anel secronizado Eu já vi alguns comentários O pessoal falando Que pode ser defeito mau uso Pode ser mau uso sim Falta de óleo E coisas do tipo Pode Mas Tem que fazer um laudo Banda na perícia Esses laudos automotivos Pessoal É assim Eu posso assinar um laudo até Tem que fazer laudo De garantia Que eu fazia na Toyota E aí Inclusive Um dos motivos Que eu saí lá da agência Foi isso Que uma mulher que fazia os laudos E os laudos Estavam tudo em procedente Aí até que um dia Eu falei Deixa eu ver esses laudos aí Vem ela Várias dados Vestidos errados Eu fiz um laudo Mandou O meu laudo foi Voltou com garantia Procedente Aí eu falei Tá vendo Aí esse laudo procedente Ela pegou E falou Que foi ela que conseguiu a garantia Falou pro cliente Falei Já tá certo E eu tava na frente hein Tá bom Causos de concessionário Enfim Como um laudo Demanda muita coisa Pessoal Se eles soubessem Pessoal porque pra Pra você entrar na justiça Tem que ter prova Muita prova Não adianta você chegar lá Com a sua opinião Sobre o carro Sobre achismo Que não adianta E aí o cliente prefere Arrumar Do que Se estressar E eu fiz a minha parte Ajudei Com um bom desconto Na mão de obra Pra obedecer algumas peças Que estavam faltando E agora estamos testando o carro Vocês estão percebendo Como o carro tá andando bem Engate preciso Cada máquina no seu devido lugar Que beleza hein cara Ó A quinta O câmbio ficou silencioso O câmbio ficou silencioso Engates precisos Como a gente chama Como a gente fala assim ó A alavanca ficou justa pessoal Vou reduzir agora uma segunda aqui ó Ó Você vira aí Pessoal Dica de direção Toda vez que você for reduzir uma caminhonete O carro diz ó Dá uma aceleradinha no motor Que aí amacia a troca de marcha Sabia? Não faz só na embreagem não Usa o motor pra dar aquele tempo Você ouviu falar de trocar marcha no tempo? Pois é Usa aquele artifício no câmbio manual Você dá uma freadinha ó Aí você pisa na embreagem Dá uma aceleradinha ó Ó Como diz até chupa Novamente ó Você dá uma freadinha Dá uma aceleradinha Ó lá ó O câmbio até chupa turma Vai que é um pouco Outra dica do RTC da Águia pessoal Que como é câmbio que eu vou testar Poxa galera Escuta Isso aí é o rádio da fazenda pessoal Acabou de falar aí Poxa Fala pro... Como é que você faz a rádio pra mim? Positivo Positivo operante Hein pessoal então Como eu estou testando uma... O câmbio Então eu preciso fazer com que ele troque de marcha Certo? Que ele troque todas as marchas Como é que eu... Cadê esse rádio que eu tô vendo aí? Que tá dentro da porta louca Tá Então eu tô retomando o raciocínio Após o rádio Querer participar do vídeo A gente precisa fazer com que o câmbio trabalhe todas as marchas Então você não pode pegar a VR e botar uma quinta e andar Você não vai testar o câmbio E o motor já é diferente Aí você pega a BR e faz o motor rirar Então ó, vamos lá Parou o carro Primeira Certo? Primeira Ó, ficou macio hein Não passou... Meninos nesse cabrinho show Segunda Paradinho aqui Segunda Terceira Quarta E quinta E quinta Aquele gás Então é isso aí turma Câmbio tá muito bom Acredito que agora soluciona o problema Eu vou monitorar esse óleo Eu vou tirar esse óleo Toda troca de óleo que esse carro fizer Eu vou tirar um pouco do óleo do câmbio Pra mim ver se não ficou preto Com aquele resíduo lá do anel escuroizado Então turma, é isso aí O câmbio ficou bom Como vocês estão vendo A troca de marcha Vamos Pegar o carro pro cliente agora Ele foi trocar pneu Ou foi enfim fazer o serviço de alimento Balançamento Então é isso turma Curta, compartilha e se inscreva Tamo junto Beleza Tchau 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 Aí pessoal E atendendo pedidos Pessoal sempre perguntando Neto, cadê a Rayluquinha da revitalização? Turma, ela tá aqui agora na AutoCard Do meu amigo Tonhão E do meu amigo Luiz Carlos Tá fazendo o serviço de polimento nela E fez aquele retoque na lateral Lembra como estava a lateral? Aquela mancha Bem Sem graça Pois então Dá uma olhada como ficou agora A cor bateu 100% Turma Aqui pessoal Aqui pra pintar Eu considero um dos melhores da cidade Olha o capricho aqui no polimento Essa fita verde em volta das borrachas Das partes pretas do veículo Pra que que é? É pra que não seja Atingido ou manche Com a cera né A cera é branca Ou na cor clara Se passar ali pode ficar uma manchinha Então já isola tudo Pra que não tenha erro Vai ser passada uma lixa 2000 Nela Aonde não pintou aqui E daquele polimento geral Dá uma olhada aqui até o parabal Eles isolaram Turma São pequenos detalhes que fazem muita diferença no resultado final de um serviço É como eu sempre digo pessoal Pra ter um serviço Prestar um serviço bom Você precisa Ter parceiros também Bons Que é o caso que dá autocar Falou funilaria e pintura Eu trago pra cá E aí tinha que ir fazer aquele retoque Polir o veículo Trouxe pra cá Afinal de contas vocês sabem É uma revitalização É uma Relíquia Tem que ficar coisa De cinema Coisa de sema show Beleza turma Olha aqui pessoal Uma Railucona Com a grade TRD TRD é Toyota Racing Desenvelopment Ou seja Toyota Desenvolvimento de corrida É TRD é Toyota Racing Desenvelopment Eu vou colocar a palavra no A palavra aí Certa no No vídeo Beleza turma Então tá Nossa Railucinha Tá no tipo caminhando E eu já pedi pra eles se removerem Esse Toyota aqui E o SR5 Para a gente colocar os novos aqui SR5 turma Vocês sabem né E a outra caminhonete SRV Essa modelo novo Mas o V S5 Em algarismo romano Então continua o mesmo modelo Tranquilo? Então é isso aí Então turma Dá uma olhada aí Mais uma Railucs Trocando o espelho turma Como eu falei pra vocês O espelho Agora esse novo Essa nova peça de reposição aqui Contra medida Ela é bem mais resistente Que é original de fábrica Que a Toyota já manda Ela já trocou o espelho Trocou a pastilha E é daquela revisada Para a viagem Tá no jeito Pode colocar a roda aí Não podemos esperar pessoal Hoje Essa range aqui turma Fazer revisão de viagem também Dá aquela olhadinha Pra ver o cliente vai viajar Ele tá fazendo Fazendo aquela Dando aquele talentoso Beleza? É isso aí E aí pessoal Revisão brutal na Ranger Ford Ranger Sapata de freio Disco de freio Disco de freio Pastilha Amortecedor Semi-eixo Milionário tá aqui Garrado na orelha Olha o milionário Tá alegre toda a vida Sabadão é dia da confraternização Né milionário? Só fala nisso pessoal Ele e o menino chinês Então Só fala nisso Que sabadão é o grande dia Vou trocar o amortecedor O semestre galera Tá vendo aí? Aqui uma Pajero Clássica Pajero Esporte Eu tinha uma dessa pessoal Eu tinha uma Pajerona dessa aqui Eu tinha uma Pajero dessa aí A regra é clara Ligação recebida Gravação interrompida Eu tinha uma Pajero daquela aí Olha a placa Olha a foto dela aí Dá uma olhada aí Igualdinha Bem parecida Vai fazer um vazamento no motor Turma Tá tirando o câmbio fora O menino chinês Tá arrancando o câmbio dela turma E ali o Golf O Golf bem cuidado pessoal Tá trocando reservatório Colocando aditivo Aquele Golf O entusiasta Então Uma RAV4 Fazendo troca de pastilha turma Já trocou a traseira Olha lá Já trocou a dianteira Já trocou a dianteira Já trocou a dianteira Já trocou a dianteira Vai trocar a dianteira Buscou ainda Pessoal hoje Reta final das férias Tô fazendo esse vídeo aqui Pra Eu tô captando Material durante os dias Durante alguns dias Pra fazer um Um vídeo Não sei que dia Não sei se sábado Sábado não vai dar não Sábado vai ter a confraternização Mas tá Depois eu vejo que dia que vai aí Vocês vão ver o dia que for Beleza? Então não sei Bora lá Aí turma Então é isso aí cara Hoje Graças a Deus não deu pra fazer vídeo Eu tô fazendo vídeo Encerramento Pra esse vídeo Que eu não sei que dia ele vai ao ar Ou você coloca ele no domingo Ou na segunda no ar Beleza? Esse vídeo que eu gravei durante a semana aí Mas vai lá galera Curta Se inscreva Compartilha Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E antes de encerrarmos O vídeo das meninas Esqueça de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Então é isso aí turma Aquele abraço Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra você e pra sua família Cara Deus abençoe cada um de nós Amém Em nome de Jesus Amém Valeu Amém Amém